MÚSICA MÚSICA Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer-te, Senhor, o enorme privilégio que Tu nos dás de podermos congregar no Teu nome, Senhor, e poder, sobre todas as coisas, a louvar o Teu nome, Senhor, dar-te honra e glória, Senhor, reconhecer-te que Tu és nosso Criador, nosso Senhor e nosso Salvador. E é nesta manhã, meu Deus, é mais um dia, mais uma manhã, Senhor, que temos o privilégio, Senhor, de respirar, Senhor, e de acordo à Tua Palavra, diz que todo aquele que respire louva o Senhor. Por isso estamos aqui para louvar-te, para glorificar o Teu nome, Senhor, e rogar-te, Senhor, que Tu, na Tua Misericórdia, nos continues a ensinar a fazê-lo, Senhor. Queremos aprender, queremos aprender mais de Ti, Senhor, queremos tomar da Tua água que sacia a nossa sede, Senhor, queremos comer do Teu pão, do Teu maná, Senhor, que é a única coisa, meu Deus, que nos pode, Senhor, retirar a fome de justiça, Senhor. Tu és o único juiz justo, Senhor, e a Tua Palavra é verdade. Por isso, nesta manhã, Senhor, queremos rogar que a Tua Palavra venha, Senhor, de acordo à necessidade de cada pessoa que a possa ouvir, Senhor, venha a transformar os nossos corações. E que não saiamos deste lugar da mesma forma como entrámos, Senhor, que saiamos transformados por meio da Tua Palavra, Senhor, a Tua Palavra que é energética, que é viva, Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa todas aquelas pessoas que possam ouvir-nos ou ver-nos por meio dos meios de comunicação, no nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Glória a Deus, amém. Amém. Queria... Estava a passar ontem uma vista de olhos sobre algumas coisas que ao longo dos tempos fui escrevendo e tomando notas e vejo que uma das coisas mais importantes na vida é permanecer, permanecer, permanecer em pé, permanecer, aqueles que são casados, permanecer casados, aqueles que são pais, permanecer na sua paternidade para poderem, com a graça de Deus, serem bons pais, mas sobre todas as coisas é necessário permanecer. E há um poema de Fernando Pessoa, que uma vez li aqui, vou voltar a ler, no qual diz é urgente permanecer. E ele diz é urgente o amor, é urgente um barco no mar, é urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Amém? O amor materializa-se único e simplesmente no nome, que é sobretudo o nome que é Jesus Cristo. O amor não é aquilo que nós muitas das vezes entendemos como uma paixão, como um sentimento, pode ser um sentimento, mas sobre todas as coisas, é o desígnio da vontade. Deus decidiu amar, não sentiu amar. Ele não olhou a sua criação e disse, ah, que bonito chão, que bem se portam, que formoso chão, a partir de agora vou amá-los de tal maneira que vou enviar o meu filho. Ele decidiu amar. Quando lemos este poema, de alguma maneira, vemos que há implícito várias condições, imperativas, mas sobre todas as coisas, vejo aqui duas palavras e uma delas é a frequência e a consistência e de acordo à palavra de Deus, a frequência e a consistência é aquilo que nos leva a poder herdar as promessas do chamado a estar em Deus. E essa frequência e a consistência de estar em Jesus Cristo e com Cristo a permanecer no chamado, ele chamou-nos das trevas à sua preciosa luz. E esse chamado, e eu quero cutar uma frase do Apolojeta, Ravis Aquarias, que disse, vê-se muitas vezes o chamado em retrospectiva. Este também é o desígnio de Deus. Muitas vezes reforça a nossa fé depois que confiemos em Deus, não antes. Amém? Não sei se vocês entenderam, ou seja, o chamado vê-se em retrospectiva, significa vê-se depois, não antes. E isso é um desígnio de Deus. E reforça a nossa fé única e exclusivamente depois que nós confiemos em Deus. Não sei se estão a perceber. Amém? Estão a perceber aquilo que eu estou a dizer? As pessoas têm por tendência a fazer as coisas em base a uma recompensa, em base a uma promessa. Então muitas das vezes as pessoas querem confiar, já com alguma coisa garantida. Mas o chamado de Deus é sempre retrospectivo. À medida que tu vais caminhando, vais olhando para trás e esse chamado vai se materializando, porque tu começas por confiar sem, na realidade, teres uma coisa que tu possas dizer palpável. Então tens a fé, a esperança daquilo que não se vê. E então esse chamado torna-se, materializa-se em retrospectiva. Amém? Temos que confiar em Deus antes e não depois. Quero levar-te a uma escritura em Génesis 26, 18, em que diz Isaac torna a cavar os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai. Pois os filhos teus tinham entolhados depois da morte de Abraão. E deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele var e acharam ali poços de águas vivas. Amém? É muito curioso como Isaac torna a cavar os mesmos poços, nos mesmos lugares, que seu pai Abraão tinha cavado. Hoje em dia, as pessoas querem sempre algo mais moderno, algo contemporâneo e algo novo. E agora quero-te dizer-te, sabes o que é que é moderno? Sabes o que é que é moderno? Sabes o que é que está mais de moda? Sabes o que é que está mais de moda? Não sabes? É aquilo que foi antes, é o antigo. E o Eclesiastes diz, não há nada novo debaixo do Sol. Nada, não há nada novo. É tudo um replay, é tudo uma repetição. Aquilo que foi antes, depois será. E assim continua a ser. Então, tudo aquilo que hoje em dia poderemos considerar de novo, de alguma maneira é sempre uma réplica de algo que já aconteceu. Significa Isaac volta a cavar o Sol. Ou seja, Isaac não quis ser genial e dizer, ok, vou cavar no outro lado, porque aqueles poços já foram entolhados e provavelmente já não servem para nada. Não, Isaac fez exatamente de acordo ao modelo do seu pai Abraão. Amém? Amém? E aquilo que hoje em dia muitas das vezes desvia as pessoas é que as pessoas ficam fascinadas e querem mudar e querem coisas, atividades novas. As pessoas, as palavras que às vezes eu ouço mais assim, às vezes no meio da juventude, ah, isto é aborrecido. Ah, ir à igreja é aborrecido. É sempre a mesma coisa. Ah, não há nada novo. Ah, é uma ganda seca. A questão é que ainda não aprenderam palavras tal como o modelo, o padrão, consistência, permanência. E então isso leva continuamente, não, mas não é só os jovens, porque também há os jovens da minha idade. Porque eu também sou jovem, não é? Tenho à volta de 37 anos, 35. Não, não, não. Tenho a moda em que a quantia de 45 tenham uma vergonha. Pois há uns jovens também com 55 e outros jovens com 60. Também acontece nessas idades. Estão sempre à procura de novidade. E pensam que as coisas novas é aquilo que vai causar algum tipo de mudança na vida delas. Mas, como tu vês aquela Escritura, vês que quando Isaac voltou a cavar os poços, aqueles poços que já tinham sido entolhados, que eram os poços de Abraão, o que é que ele voltou a encontrar? Água viva. Diz comigo, água viva. Não foi algo novo, senão que ele foi cavar os poços que pertenciam já à sua família, de acordo ao modelo que aprendeu do seu pai. Mas nós queremos, de alguma maneira, sempre celebrar algo que é novo, algo que é considerado como evidência de obscura, porque fazermos o mesmo que fazíamos antes, pode ser conotado como alguma coisa negativa. E aqui o que eu quero falar contigo é acerca de permanência e consistência. E quero dizer-te que há permanecer consistentemente em certas e terminadas atitudes, há certas e terminadas atitudes e certos e terminados padrões que são negativos. Há pessoas que estão estagnadas, que estão cómodas, que estão conformes a padrões errados. Há pessoas que continuamente não conseguem ter boas relações com outros. Têm problemas com o A, com o B, com o C, com o X e com o Y. E eles estão sempre bem. E os outros estão sempre mal. Estão numa atitude de conformidade a eles mesmos. Estagnaram em si mesmos. Estão sempre a ver a palha no olho do outro, mas não conseguem ver a viga que têm dentro dos seus olhos. Isso é um padrão. Isso é uma consistência e uma permanência negativa. Há pessoas, perdoem-me a expressão, que são estúpidas que nem uma porta. Tipo, tocam numa lareira que está a arder, queimam-se e voltam a tocar continuamente sempre no mesmo sítio. Significa, fazem uma angeneira e voltam a fazer sempre a mesma angeneira. Sempre a mesma. Desculpem lá. Isso não é uma debilidade. Isso é uma estupidez. É um padrão negativo. Então, se é o teu caso, não permaneças em estupidez. Não sejas consistente em estupidez. Há outros que são teimosos como uma porta, para não dizer outra palavra. Tipicamente portuguesa. Dizem, não, não, é que eu sou assim, já a minha mãe me dizia que eu era assim, o meu pai dizia-me que eu era assim. Então, eu não preciso mudar para nada, ou seja, é, para quê? Eu sou assim. Deus trouxe-me à terra assim, e hei de ser assim até ao fim dos meus dias. E assim, pois não vale a pena. E há pessoas que têm medo de tudo e a todos. E é claro, quando a gente tem medo, a palavra de Deus sabemos perfeitamente que é tão o amor, não conhecemos o amor de Deus. É incompatível o medo, o medo. E há pessoas que decidem permanecer em certos e terminados padrões de pensamentos e de atitudes, que são negativos. Então, permanecem consistentemente em atitudes e formas de estar na vida que é negativo. Mas parece ser que permanecer em certas e terminadas coisas, como vamos ver quais são, parece que é subestimado. Mas, os exemplos que agora mesmo viram são maus exemplos. Mas há bons exemplos. A questão é que as pessoas, então, tratam de procurar sempre coisas alternativas. E vimos, quando falámos acerca da essência da maldade, que em Jeremias falou-se acerca do povo de Deus, que fez duas maldades. Uma delas é que deixaram o Senhor e deixaram o manancial de águas vivas. E começaram a cavar para si cisternas rotas, que não retinham as águas. Eu vou fazer algo novo. Eu não vou fazer como Isaac, que abriu os mesmos poços que Abraão, ademais porque aquilo estava entolhado. Olha lá a trabalheira que dá a abrir um poço que já estava entolhado, que em cima estava entolhado de coisas que provavelmente não seriam nada agradáveis. Senão que eu vou abrir um poço novo. O meu poço. Não o poço do meu pai. O meu poço. Eu quero fazer algo diferente. Diz comigo, diferente. E há pessoas que são tanto gabarolas que querem ser diferentes. Diz comigo, diferente. Mas na realidade, essa diferença é uma diferença que é conotável com algo negativo. Aquilo que eu te quero ensinar através da Palavra de Deus é que na realidade há um grande poder quando nós permanecemos naquilo que a Palavra de Deus nos ensina como algo positivo que nos vai fazer com que sejamos pessoas frutíferas na nossa vida e que os frutos que nós produzimos não são simplesmente para nossos benefícios, senão para benefícios de muitos. Vai-se fazer com que nós possamos alcançar poços de água viva, com que do nosso interior corram rios de água viva onde muitos possam saciar a sua sede. Significa, quando nós caminhamos com o Senhor, muitas das vezes passamos por períodos em que é praticamente sempre a mesma coisa. E a nossa peregrinação basicamente é de permanência e consistência. É amar ao Senhor com todas... Com todas as nossas forças. Com todo... Como? Com todo... Com toda a nossa mente e com todo o nosso coração. E... Ao próximo... Como a... Nós mesmos. Aqui há uma equação que eu não vou perder muito tempo aqui, mas é. Então vejamos. Isto tem que ser quando? Uma vez à semana? Uma vez ao ano? Quando fazemos anos? Diariamente? Então é que... Consistentemente e permanentemente, dia após dia, 24 horas após... 24 horas após 24 horas, 7 dias à semana, 365 dias ao ano e no ano bissexto, 366 dias. Estamos entendidos? Aqueles que somos casados, dizemos que devemos permanecer fieles às nossas esposas todos os dias da nossa vida até que vejamos chamados à presença do nosso Senhor. Amém? Estamos aqui. e isso faz com que sejamos pessoas bem-sucedidas. Nos bons momentos, nos maus momentos, estamos aqui. Irmãos, aqueles que somos chamados ao Ministério, é permanecer fiel ao Ministério quantos dias à semana? 7 dias à semana, 24 horas ao dia, 365 dias ao ano, 366 no ano bissexto. Permanecer congregados, permanecer no processo. Agora, Deus falou através do profeta Isaías, e eu por acaso não lhe dei este versículo ao irmão lá em cima, mas toda a gente crê que conhece este versículo, quando as pessoas estavam na Vindima, há um cantar em que Isaías canta ao profeta e diz, em Isaías 5, seja-me permitido cantar para o bem do meu amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha num outeiro fertilíssimo. E revolvendo-a com a enxada e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vidas, diz comigo, excelentes vidas. E limpando-a das pedras, perdão, e edificou-a no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse-se uvas, mas diz, mas de uvas bravas. Ela, bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? E porquê, esperando eu que desse uvas veio a produzir uvas bravas? esperava o Senhor que o seu povo escolhido, povo de Judá, desse bons frutos, desse uvas, uvas consistentes, uvas que produzissem um vinho novo, o vinho novo que é sinónimo de? Porquê? Biblicamente, quando se fala de vinho novo, o que é que é sinónimo de? Do Espírito Santo, dos frutos, do Espírito Santo. Da mesma maneira, esta palavra aplica-se à nossa vida. O Senhor vem à nossa vida porque vê que há em nós um outeiro fertilíssimo e ele vem e começa a trabalhar nas nossas vidas e planta em nós a sua vida, encerta-nos em Jesus Cristo a vida para que possamos dar uvas consistentemente e essas uvas possam produzir o vinho novo do Espírito Santo, os frutos do Espírito. Mas acontece que muitas das vezes como o povo de Judá apesar daquilo que Deus faça, julguei entre mim a minha vinha, que mais poderia eu fazer à minha vinha, esperava eu que ela desse boas uvas, mas deu uvas bravas, com as quais uvas rebeldes, uvas ágrias, que não serviam para o processo do vinho. Exatamente isto confirma a palavra que Jesus fala em Mateus que toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, portanto, por seus frutos os conhecereis. Irmãos, não é pela aparência estarmos na vida, não é com que sejamos cristãos nominais ou que tenhamos ou que tenhamos algum tipo de título no ministério, não é com que digamos eu amo ao Senhor, nem todo aquilo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fez a vontade do meu Pai que está nos céus, segue dizendo, mas é pelos frutos e para produzir fruto do Espírito Santo a uva não pode ser uma uva brava, tem que ser uma boa uva que está nessa videira, uma videira injertada à via, agora eu quero levar-te a João 15 para irmos entrando dentro que isto foi só a introdução, ok? Então hoje podemos, não sei se há sânduos para distribuir e toda a gente conhece a palavra por assim dizer a alegoria botânica e agrícola que Jesus faz como diz eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o viticultor, não sei se é do Douro, se é do Alentejo, se é do Dão, toda a vara em mim que não dá fruto ele a corta e toda a vara que dá fruto ele a limpa para que dê mais fruto, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, então tu agora provavelmente chegas aqui e dizes, bom, se já estamos limpos isto já é uma maravilha, agora é sempre em linha reta, estamos limpos, já recebemos a palavra, então agora é só dar fruto, mas continua e diz, permanecei em mim, diz comigo, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então começamos a ver aqui permanência, diz comigo, permanência, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós se não permanecer diz em mim, eu sou a videira, vós sois as varas, quem permanece em mim e eu nele, quantas vezes aqui aparece a palavra permanecer, começas a ver neste texto, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, quem não permanece em mim é lançado fora, voltamos a Mateus 7, exatamente, para a vara que não dá bom fruto, é lançado fora ao fogo, como a vara se seca, tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas, se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedide o que quiseres e vos será feito, porque se nós permanecemos nele e ele permanece em nós e as suas palavras, nós não vamos pedir de acordo à nossa vontade, senão vamos pedir de acordo à sua vontade, o segredo está na permanência e essa permanência significa intimidade e comunhão, amém? Imagina-te, tu, para quando tu tens intimidade e comunhão com a tua esposa, automaticamente, às vezes, não é preciso que ela peça nada ou que tu não lhe peças nada, automaticamente, todas as coisas, às vezes, do dia a dia saem de uma forma orgânica, porque tu sabes quais são as suas necessidades, e vice-versa. Então, quando há intimidade com Deus, tu aprendes a pedir-lhe de acordo à sua vontade, amém? Estamos aqui? Porque há muita gente que pede e não recebe, porque perde de acordo às suas... Nisto é glorificado o meu Pai, em que deais muito fruto e assim sereis meus discípulos, como o Pai me amou assim, também eu vos amei, permanecei em meu amor, se guardais os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os meus amamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Salto uns versículos e vou ao versículo 16, vós não me escolhesteis a mim, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades, vades, e poderíamos ir a Mateus 28, a grande comissão, e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Aqui, quando diz o vosso fruto permaneça, isto implica um fruto consistente. Aqui esta palavra permanecer implica a consistência do fruto. Um fruto que é consistência de tal maneira que dura e dura e dura. Afim de que tudo quando te dires ao meu Pai o meu nome, ele o conceda uma vez mais. Irmãos, e quando falamos acerca desta permanência e desta consistência, aqui é um período e é o período que toda a gente não gosta, que é o processo. É o processo. Quando tu tens que ser podado, aqui fala acerca da poda, não vamos entrar, toda a gente conhece esta escritura, as uvas têm que ser podadas, o meu Pai é o viticultor, vai, vem, vem e pode e este processo da poda é aquilo que na palavra de Deus se chama de santificação. E a palavra de Deus ensina uma coisa que é que sem santidade ninguém pode ver a Deus. Então podem dizer Senhor, Senhor, mas aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, senão todo aquele que faz a vontade do Pai. Grande parte das pessoas hoje em dia resistem àquilo que consideram monótono e às vezes os processos para chegar a alcançar um resultado na vida. Por exemplo, eu há cerca de 12 anos pesava 130 quilos, agora peso 90. Para chegar aos 90 quilos foi um processo longo e árduo, mas tive que ser consistente e tive que permanecer no processo. Faça-me entender? As pessoas quando querem emagrecer implicam um processo. Estamos aqui por relacionar-nos com coisas muito simples. Por exemplo, toda a gente conhece o Cristiano Ronaldo, não é? é ou não é? E toda a gente conhece o Messi, não é? O Messi, ele tem uma forma inata de jogar futebol, o tipo é super dotado. O Cristiano Ronaldo também tem, mas o Cristiano Ronaldo tem que trabalhar muito mais do que o Messi para manter a sua forma como o melhor jogador do mundo. Então ele tem consistentemente e permanentemente uma disciplina física para alcançar um resultado. Estamos aqui? Estamos aqui? Estamos? Entendemos isto? Se tu resistes ao processo porque achas que o processo é monótono, vais perder o milagre que Deus quer fazer na tua vida. Paulo faz uma analogia quando ele fala acerca de correr a carreira da fé. Sabem? Sabem essa escritura? ele fala acerca dos atletas que correm na carreira. Que eles absteem-se tudo para poderem obter o prémio e diz-me pois nós da mesma forma abstenhamos de tal forma como para poder alcançar o prémio do Supremo Chamamento em Cristo. Estamos aqui? Isso está relacionado com a consistência de permanecer num modelo, num padrão de vida, disciplina, congregados, santificados, consagrados a procurar a Deus. Jesus é a videira, o Pai é o lavrador, a videira está plantada pela base. Nós queremos muitas das vezes que as coisas cresçam como aquelas plantas que crescem agarradas às outras e a partir daí vão-se nutrindo dos nutrientes dos outros, mas não, temos de estar arraigados por uma base e crescer a partir daí. A palavra que nós ouvimos vem a regar-nos, vem a nutrir-nos. Às vezes pensamos que as ramas, nas ramas é que está a formuzura, não, a formuzura de uma árvore está sempre na raiz, naquilo que não se vê. Nós queremos entender a Deus muitas das vezes como aquele gênio da lâmpada, que a gente frutamos a lâmpada e perdimos dois ou três desejos e ele lhes dá. Mas não, Deus é um Deus que é lavrador e é jardineiro. E um lavrador e um jardineiro têm que continuamente usar das tesouras e quando corta não é um processo muito agradável. Não podemos jamais crescer sem estar ligados a Deus. E ao estar ligados a Deus isso implica necessariamente que tenhamos que permitir que Ele nos pode, que Ele nos limpe para que possamos ser frutíferos. E assim que começamos a dar fruto automaticamente vamos requerer de nós que demos mais fruto. E isto na realidade é aquilo que poderíamos chamar o poder de permanecer sempre no mesmo. Não é apelativo permanecer no mesmo. Permanecer sempre no mesmo. Parece-se aborrecido. Permanecer no Senhor, ser consistente no processo do Senhor e dessa maneira vais ver mudanças. As mudanças na tua vida não ocorrem como óculos poucos. Venha à igreja impõe-se umas mãos uma oração e já está. Aí começa o processo. Tens de continuar a vir. Tens de continuar a ler a palavra. Tens de continuar a orar. E vai mais um mês e vão dois e vai um ano e vão três e vai quatro e vai cinco e vão seis e vão sete e vão oito e vão dez. E as mudanças vão acontecer. Há que ser consistente. Permanecer no mesmo Senhor. Permanecer no mesmo bautismo. Permanecer no mesmo espírito. Permanecer na única e mesma palavra. Porque temos de continuar plantados, arraigados ao Senhor e abraçar o processo da poda. Os processos podem parecer monótonos e pouco apelativos. Mas serão sempre a única forma de alcançar mudanças relevantes na tua vida. Estamos? Não, não podes esquivar-te do processo. Não. Porque a permanência e a consistência terminam sempre o resultado do padrão de Deus posto em prática na tua vida. Não é de um momento para o outro. Não. Podemos ver, por exemplo, há histórias bíblicas que mostram isso. E tu vais dizer, bom, então são sete dias. Sete dias. Mas, repara, o exemplo de Josué. Josué frente a Jericó. Uma cidade fortificada parecia impossível a estratégia de batalha que Deus dá a Josué e às tropas para conquistar a Jericó. O Senhor manda-lhe rodear a cidade e manda passar durante sete dias silenciosamente a rodear a cidade. Bum. E só o sétimo dia é que podiam fazer o brado. Agora quero que entendas uma coisa. Aqui o sexto dia, o número seis, é o dia dos que, biblicamente, podemos atribuir e conotar que é o dia que reflete o esforço humano. E nós estamos habituados, de certa maneira, a fazer coisas com esforço. Mas Paulo ensina na sua palavra que nós devemos esforçar-nos na graça de Deus. Diz comigo, esforçar-me na graça de Deus. Então eu quero aconselhar-te a que não esforces muito nas tuas forças. Porque o caminho das nossas forças é esgotante. Podemos chegar somente ao sexto dia e não lograr derrubar os nossos jericós. Porque nós, todos nós, temos algum tipo de muralha no nosso coração ou na nossa forma de pensar ou na nossa forma de estar ou nas nossas atitudes. Temos sempre algum tipo de jericó. Alguma coisa que nos impede de ir mais além na nossa vida, na nossa peregrinação. Algo mais que nos impede de sermos consistentes na nossa forma de estarmos com o Senhor. É exatamente aqui este jericó é aquilo de alguma maneira também já comparti aqui acerca daquela igreja que estava num lugar de milagres mas não entendia bem o que é que significava e esse lugar era exatamente jericó aquilo que passou com o cego Bartimeu, por exemplo. E estes homens ao sexto dia continuavam ali mas de certeza que eu ponho na mente aqueles homens a cumprirem as ordens de Josué e deviam dizer este Josué está maluco agora andamos aqui calados à volta para uma cidade destas com estas muralhas a gente não vai conseguir ganhar. Como é que é? Aquilo que Deus nos está a mandar fazer é completamente irrazoável e andar aqui permanentemente seis dias à volta com a arte deixa lá ver no que é que isto vai dar. Alguns deles estariam neste tipo de atitude outros provavelmente estariam com alguma fé e estariam não vamos porque Deus vai nos dar a vitória mas deveria de haver ali um misto de provavelmente de padrões de pensamento e de atitudes de coração mas na realidade ao sexto dia que é aquilo que ao fim e ao cabo determina que por mostrarmos que sempre o número seis conotado na Bíblia cinco é o número da graça seis é o número da insuficiência do homem sete é o número da plenitude de Deus. Ok? E ao sétimo dia é então quando Deus diz-lhe a Jesué que deveriam tocar as tom pretas e então é quando as muralhas de Jericó caem abaixo. E há muitas coisas da parte de Deus que nós muitas vezes temos a mania de atribuir à sorte ou acaso mas a única coisa que nos pode fazer alcançar as coisas são o compromisso de permanecer naquilo que nós pensamos que é monótono e que não é muito prático. Se queremos atingir as nossas metas temos que permanecer naquilo que é monótono. Não podes resistir à monotonia. Tens que permanecer o mais difícil é o primeiro passo. As muralhas de Jericó caíram. Foi a primeira cidade foi a cidade de Jericó naquela altura. Era a primeira cidade. Começares a dar passos na tua vida de fé isso é aquilo que custa mais. Começar é sempre o mais difícil mas depois que começas e provas e vês a fidelidade de Deus então tens de começar a caminhar e vais chegar ao sexto dia e ao sexto dia vais te sentir esgotado porque muitas das vezes vais ir nas tuas próprias forças mas o que eu te quero dizer é que ao sétimo dia os muros na tua vida vão cair. E aí vais ver que há conclusão as promessas de Deus que estão a materializar-se e é aí que tu vais concluir que repetindo as mesmas coisas aquilo que tu consideraste uma rotina tornou-se para ti uma recompensa. Quando chegas a essa plenitude em Deus vais considerar que aquilo que foi uma rotina foi para ti uma recompensa. Em João 15.2 diz toda a vara que a mim não dá fruto ele a corta e toda a vara que dá fruto ele a limpa para que dê mais fruto. É necessário que tu creixas é um processo contínuo permitir que Deus te transforme e que Deus te leve através de vários processos. Deus necessita remover coisas da tua vida da tua forma de pensar da tua forma de estar da tua forma de falar para que tu possas ir crescendo para que tu possas ir abrindo o teu coração para que tu possas permitir que a sua bênção possa fluir na tua vida e através da tua vida. Somos chamados a estar com Deus somos chamados a fazer parte da obra de Deus e que Deus possa utilizar-nos para que Ele se manifeste e a sua obra seja manifesta através de Deus. Ao fim e ao cabo Jesus Cristo na cruz disse concluído está a sua obra nas nossas vidas está concluída mas necessita ser manifesta para isso necessitamos estar nesse processo necessitamos ser consistentes em permanecer nele para que Ele possa evidenciar-se. Aquilo que muitas vezes nós trocamos os papéis é dizer bom eu melhor quero-me evidenciar a mim não tens que permitir que Deus se evidencie em ti e através de ti. Diz a palavra do Senhor que ao sétimo dia levantaram-se de madrugada e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes e somente naquele dia rodearam-na sete vezes sete vezes sete e aí cumpriu-se as muralhas caíram. A cidade foi-lhes entregue o povo gritou os sacerdotes tocaram as trompetas e o povo ouviu o sonido da trompeta e o muro caiu rente ao chão e o povo subiu à cidade cada qual para o lugar que ficava de fronte e tomaram a cidade significa tomaram usando a analogia tomaram tudo aquilo que antes os impediam de alcançar a promessa de Deus que era derrubar Jericó mas há muitas pessoas e muitas pessoas aqui nesta sala muitas pessoas que nos ouvem lutam com uma palavra simples na sua vida mudança eles querem mudar há áreas nas suas vidas que eles identificam que não eu quero mudar mas depois não não estão satisfeitos com a palavra permanecerem no processo ah mas isso é é rutinário tenho que estar tenho que permanecer e orar e ler a bíblia e fazer e bem e depois depois não sei não sei bem quando é que vai ser quando é que vai acontecer mas se não permaneces no processo aquilo que eu te posso garantir é que nada vai acontecer mas se te comprometes ao processo aquilo que Deus promete ele não falha e a repetição é o que leva ao fim ao cabo quando tu repetes e isso é uma coisa básica as crianças na escola aprendem através de quê? da repetição como é que se aprende a tabuada como é que tu aprendeste a tabuada na nossa altura não havia máquina de calcular na primária agora já há como é que se aprendia a tabuada dava-te aqueles pedrinhos assim pequeninos com a tabuada a preto e branco era a repetir a tabuada e aprendias é o processo de repetir a rotina repetes 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 até que aprendes então tu tens que alcançar o processo de repetir as coisas corretas repetir as coisas certas de forma certa até que dês o fruto certo permanecer consistentemente mesmo quando as coisas não estão a favor mesmo quando há situações difíceis por exemplo dar com um coração grato não dar simplesmente porque esperas alguma coisa em troca muitas vezes as pessoas dão porque esperam em troca por exemplo adorar a Deus porque isso vem do teu interior não simplesmente adorar a Deus para que te vejam adorar a Deus servir para abençoar os demais não para que tu te afirmes no ministério há muitas pessoas que servem para se afirmar não não precisas de servir para te afirmar aquilo que tu tens que fazer é servir para abençoar e tal que a Bíblia ensina também tudo aquilo que faças faz como para o Senhor faz para agradar a Deus e não aos homens há mais outro exemplo que é o exemplo de Namã pois Namã teve ali um conflito quando foi para se lavar no rio ele mas uma vez mais o profeta mandou que ele se lavasse no rio sete vezes e ficou purificado toda a gente sabe esta história a rotina sete vezes se lavou no rio e saiu ficou purificado da sua lepra mas ele anteriormente resistiu sabe ou não sabe a história de Namã jamais vais fortificar na tua vida se não pudeste permanecer nos processos verso 4 diz permanecei em mim e eu permanecerei em vós como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não me permanecer na videira assim também vós se não permaneceres em mim esta é a única essência da mudança se queres mudar alguma coisa na tua vida se pretendes mudar tens que permanecer tens que aumentar o grau da tua consistência tens que o fazer senão nada vai mudar na tua vida se assim não o fazes não vai mudar mas tu és consistente na permanência então sim tens que tomar essa resolução tens que tomar o padrão certo para a tua vida e o único padrão certo é o padrão de Jesus Cristo o único padrão certo é o padrão que nos dá a palavra de Deus tens que adotá-lo para a tua vida não podes somente acreditar que é assim tens que pôr as coisas por obra a palavra de Deus ensina-nos que a fé sem obra és morta não podes alcançar se não permaneces tens que estar plantado nos átrios da casa de Deus tens que dar passos de fés continuamente muitas das vezes há situações de dor e a palavra de Deus ensina-nos e mostra-nos mostra-nos algo a dor tem um propósito a dor tem um propósito diz comigo a dor tem um propósito a dor tem um propósito e esse propósito é que possamos dar fruto agradáveis apacíveis a Deus dar frutos nas nossas vidas para o Senhor nós pensamos às vezes na vida os problemas é uma série de coisas que vêm e estão relacionados mas reparem bem aquilo que diz Romanos 12 2 na nova versão internacionais diz não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da vossa mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus amém então eu queria começar da parte de trás do versículo até ao princípio primeiro diz comigo a vontade de Deus para a minha vida é perfeita é agradável e é boa começa por dizer que é perfeita estamos a ler de trás para a frente é perfeita é agradável mas quando chegamos à palavra agradável não mas pois há se eu estou a passar por dor se eu estou a passar sim mas isso também é agradável a palavra de Deus ensina em Filipenses 2 que ele suportou morte e morte cruz pelo gozo que lhe estava proposto significa que vem algo depois que é o fruto dessa dor dessa dificuldade estamos aqui não é o momento é aquilo que vem depois do momento há um fruto que é aquilo que vem depois não te fiques só naquilo que estás a passar agora depois se tu suportas aquele momento e a palavra de Deus ensina-nos que Deus não permite que venha nada às nossas vidas que nós não possamos suportar juntamente com ele permanecendo consistentemente nele nada vem às nossas vidas que nós não possamos suportar em Cristo Jesus porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus amém e a sua palavra não mente temos que ser consistentes e permanecer porque a sua vontade é perfeita é agradável e é boa ele tem planos de bem para nós agora temos que dizer a palavra de Deus para que sejamos capazes lendo ao contrário que a nossa mente seja renovada e como é que a nossa mente pode ser renovada aí vai à essência de maneira que nós não nos amoldemos ao padrão deste mundo porque nós quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador já não passamos a estar conformes porque a palavra de Deus diz por exemplo na versão João Ferreira de Almeida atualizada e corrigida diz não vos conformeis mas eu gosto bastante neste caso da versão internacional porque diz não te amoldes não sejas um molde igual aos outros e aquilo mais triste é quando as pessoas dizem ah não eu quero ser diferente e depois começas a ver a malta e são todos iguais todos iguais uns aos outros dizem as mesmas coisas vestem-se da mesma maneira não têm absolutamente nenhuma identidade e aquilo que eu quero que tu saibas irmão e irmã nesta manhã é que Deus dá-nos uma identidade amém e essa identidade é específica é única ele dá-nos um chamado único uma graça única uma função única um propósito único um amor único inclusive os processos de permanência e consistência são totalmente customizados personalizados somente para ti a tua prova não vai ser igual à minha não às vezes as pessoas dizem não, não, não olha para mim eu estou a passar por esta dificuldade e olha ali o outro ele está ali numa boa está numa bênção olha e eu estou aqui a ser martirizado por isto e pelo outro e ele fez o tal e o pasqual e o que é que eu fiz para merecer isto e tu diz começa a dizer glória a Deus porque nesta situação de prova nesta situação de dor nesta situação de angústia a vontade de Deus que a minha vida é perfeita ela é agradável e ela é boa algum grande resultado Deus está a preparar para sair depois desta situação amém amém não iludas não fugas não te amoldes à forma de pensar deste mundo não te amoldes não faças como fez a igreja de Coríntios que Paulo dizia receio e quero evitar da forma que a serpente enganou a Eva na sua astúcia a vossa mente esteja a ser corrompida e se desvide da sincera devoção que há em Cristo Cristo é simples é sincero não tem nenhum engano a palavra de Deus nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus e essa lei livra-nos da lei do pecado e da morte das nossas obras e somos vivificados segundo a Cristo amém então muitas das vezes como cristãos é fácil atribuir grande parte dos problemas que estamos a enfrentar do mundo e do diabo queremos sempre atribuí-los a isto ou ao outro não toma-os como uma oportunidade que Deus no processo da tua vida está a permitir que tu passes por eles para poder ser mais frutícito para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo amém para que possas comprovar que a sua vontade é perfeita é agradável e boa e possas continuar a renovar a tua mente e a não deixar-te amoldar este mundo é necessário que tu mudes o teu padrão de pensamento é necessário que tu renoves o teu entendimento que deixes-te continuamente continuamente a seres uma réplica de todos os outros onde é que vai a gente disse em Espanha onde vai Vicente onde vai Vicente os outros vão para ali eu vou para ali os outros dizem fugagá eu digo fugagá eu nem sei porque é que digo fugagá mas eu digo porque os outros dizem eu nem sei porque é que digo amém mas se eles dizem amém lá da igreja também digo amém mas eu nem sei porque é que digo amém quando eles dizem aleluia eu digo aleluia se levantam os braços eu também levanto é para ser que nós outros não sei mas repara Paulo diz algo muito importante a Timóteo diz-lhe assim conserva o modelo das sãs palavras de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus há um modelo e este modelo são as palavras que estão escritas no livro da vida aqui na Bíblia e este modelo é aquelas palavras que ouvos que são pregadas são palavras de fé e de amor que vem entre Cristo Jesus guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo desde Adão reinou a morte diz a Bíblia até Moisés mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão a qual é a figura daquilo que havia de vida irmãos o pecado entrou no mundo através de Adão e hoje em dia há muitos que servem à sombra da figura das coisas celestiais Moisés foi divinamente avisado ensina a palavra de Deus quando estavam para construir o tabernáculo e foi diz faz conforme o modelo que no monte se mostrou há um modelo há um padrão mas agora diz a palavra do Senhor ele alcançou um ministério mais excelente por quanto ele é mediador do melhor pacto e esse melhor pacto está firmado sobre melhores promessas e esse pacto foi firmado sobre a sangue Cristo Jesus aquilo que eu te quero dizer é que provavelmente tu tens ainda padrões em ti na tua mente e no teu coração que tu necessitas mudar e eu quero dizer-te nesta manhã muda o padrão muda o padrão que te leva a evitar o permanecer naquilo que muitas das vezes tu chamas de monotonia não é monótono não resistas à poda não resistas ao trato de Deus na tua vida às vezes olhas para ti e dás por ti em certas determinadas situações da vida e dizes não gosto daquilo que está a passar não gosto daquilo que está a acontecer sabes o que é que tens que fazer? muda o padrão sabes o que? se não queres que te julguem não julgas os demais muda o padrão de julgar aos outros para que deixas que te julguem a ti há um padrão por exemplo em Lucas 4 o diabo tentou Jesus Cristo nos desertos ele fez disso um padrão ele julgou em três categorias a corrupiciência da carne a dos olhos e a soberba da vida o tal está escrito em João 2.16 foi um padrão e nesse esse é um padrão em que todos nós todos nós somos tentados nesse padrão a corrupiciência da carne a dos olhos e a soberba da vida não sei se me faço entender tens que lutar e mudar esse padrão a palavra de Deus diz em 1 João 2.16 e 17 tudo o que há no mundo a cobiça da carne a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai mas do mundo o mundo e a sua cobiça passam mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre permanece aquele que faz a vontade de Deus permanece pergunta-te a ti mesmo qual é que é o meu padrão qual é que são os padrões que eu uso qual é o padrão que eu tenho Jesus Cristo disse em Lucas 4.18 abrindo as escrituras no livro de Isaías o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor aquilo que é que eu te dizer irmão é que esta palavra é a palavra de Deus que é intemporal e contemporânea Jesus Cristo não está morto ele está vivo e o seu Espírito Santo está aqui e ele está a trazer-te uma palavra uma palavra de liberdade para que tu possas recuperar a vista para que tu possas liberar-te da opressão e ele está a proclamar a sua graça ele está a dizer que o teu problema tornou-se o seu padrão Jesus viveu um padrão de vida perfeito e ele foi à cruz para romper o padrão da lei do pecado ele desceu ao hades e arrepentou as chaves de vida e depois a seguir ascendeu aos céus e aí ele rompeu o padrão da morte ele rompeu o padrão da condenação para que tu possas alcançar oportuna salvação para que tu possas adotar o padrão de Jesus Cristo Jesus Cristo e a sua palavra são o teu padrão eu quero convidar-te a que tu possas levantar e a palavra de Deus diz-nos que quando nós estávamos ainda mortos nos nossos delitos de inscrição da nossa carne ele vivicou-nos juntamente com ele perdoando-nos todos os nossos delitos ele riscou toda a dívida que havia contra nós nas suas ordenanças fecha os teus olhos por um só momento tudo aquilo que nos era contrário ele removeu do meio de nós e cravou-os nas cruz ele despojou todos os principados e protestados e exibiu-os publicamente triunfando na cruz Deus quer convidar-te nesta manhã a que tu possas pôr os teus olhos na cruz do calvário a que tu possas levantar as tuas mãos cansadas e os teus joelhos vacilantes os possas fortificar e que possas fazer veredas direitas para os teus pés e quero deixar-te com esta palavra diz a Ias fortalecei as mãos fracas firmai os joelhos trementes dizei aos turbados de coração se fortes não temais eis o vosso Deus com vingança virá sim a recompensa Deus ele virá e vos salvará então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desimpedirão e então o coxo saltará como o servo e a língua do mundo cantará de alegria porque as águas rebentarão no deserto e ribeiros no ermo e a miragem tornar-se-á num lago e a terra sedente emana-se-ais de água e nas habituações em que jaziam os chacais haverá ervas em canas e juncos e ali diz a palavra do Senhor haverá uma estrada um caminho que se chamará caminho santo o imundo não passará por ele mas será para os remidos os caminhantes até mesmo os loucos eles não errarão ali não haverá leão nem animal feroz subirá por ele nem se achará nele mas os remidos andarão por ele e os resgatados do Senhor voltarão a Sião com júbilo e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido Amém